Pessoal, bom dia! E hoje eu gostaria de desmistificar muitos detalhes e muitas observações a respeito do plantio dessa frutifra que eu posso dizer que é a paixão nacional está tão cheio de frutifra aqui pessoal, lá atrás dela aqui tentei colocar ela em destaque aqui, mas as outras estão tampando tá? Olha como ela está bonita está vistosa, mas nunca produziu Então pessoal, pra preparar esse vídeo eu tive que estudar bastante ler bastante conteúdo procurar algumas pessoas que são especialistas no cultivo de jabuticabeira pra montar pra vocês Então pessoal, gostaria desde já que se vocês gostarem do vídeo favoritarem o vídeo, dá um like no vídeo, se inscrevam no canal pra sempre ficar por dentro de todas as novidades de cultivo e de técnicas agrícolas pra você poder ter suas frutifras em vaso ou não, bonitas saudáveis, produzindo bastante Então vamos lá pessoal, essa jabuticabeira minha aqui, foi a primeira frutifra que eu comprei Na época que eu comprei eu não tive ninguém pra me dar orientações Então eu tive um certo engano digamos assim A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês gente, é a respeito das espécies de jabuticaba Vou falar pra vocês das três mais comuns Essa aqui especificamente a que eu tenho Ela tem as folhas mais escuras e menores Tá vendo? Tem um tronco mais escuro também Tá vendo? Essa aqui é a jabuticabeira Sabará Pessoal Se você quer plantar uma jabuticabeira pra produzir o ano inteiro seja em vaso ou não Eu tô falando aqui já uma jabuticabeira que já esteja produzindo já que já tem um pote legal Tá? Não tô falando de jabuticabeira semente não Tô falando de enxerto Tá gente? Essa aqui não é a jabuticabeira ideal pra você Por quê? A sabará ela produz em torno de duas vezes por ano e é muito difícil ela produzir mais que isso Beleza? Por que que eu devo plantar então a jabuticabeira sabará? Pessoal Ela pessoal ela tem o fruto menor do que as outras mas ele é o mais doce e com menos caroço das espécies Ele tem a casca bem fininha tá? E ela é muito saborosa A segunda espécie que produz o ano todo que muita gente fica falando Ah meu cuidado que a jabuticabeira ela produz o ano todo Vamos lá Não é só pelo cuidado não tá gente? O cuidado é extremamente importante Eu vou falar pra vocês todas as questões de cuidado também que você tem que ter em relação a sua jabuticabeira mas não é só isso não A híbrida ela tem uma folha muito maior muito mais clara que a folha jabuticaba sabará ela tem um tronco mais claro e mais encaroçado também tá? Ela tem o fruto maior a casca mais grossa e um pouquinho mais o fruto tem um pouquinho mais de caroço tá? Ok? E por último eu tenho a jabuticabeira paulista que ela vai ter a folha mais pontuda tá? Um pouco mais clara do que a jabuticabeira sabará e ela tem um tronco um pouco mais cascudo também e um pouco mais claro em relação a um fruto ela tem um fruto de porte mais médio digamos assim e ela produz em torno de duas vezes por ano também igualmente a sabará ok? Eu esqueci de falar mas geralmente a híbrida que eu falei anteriormente ela produz em torno de quatro vezes ao ano podendo produzir mais tá? Beleza? Então vamos lá pessoal bola pra frente Então pessoal um dos itens mais importantes pra ajudar a sua jabuticabeira a começar a produzir mais rápido é em relação a poda tá? Árvores geralmente com porte menor elas produzem mais e mais rápido se você deixa sua árvore com bastante folhas do jeito que a minha árvore tá aqui tá bem florida bem folhada bem bonita muito bonita mesmo mas ela vai ter uma chance de produzir menor porque ela tem que destinar todos os seus nutrientes pra manter essa copa da árvore e não pra frutificação outro detalhe muito importante gente em relação ao sol aqui onde eu estou aqui eu estou num terraço então ela recebe sol o dia inteiro mas o recomendado é que ela tenha no mínimo 4 horas de exposição ao sol tendo como um valor assim ideal em torno de 6 horas tá? Então pessoal eu vou podar mostrar pra vocês que o processo de poda no meu caso aqui ela tá até com o tronco bem livre não tem muita coisa não mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês a recomendação em relação a poda tá? Então pessoal tem esse alicate aqui ó parece que ele tá ruimzinho enferrujadinho mas ele tá bem amolado tá? então pessoal é ideal que vocês evitem esses tipos de galho assim tá? e cortem bem bem rentezinho pra que a planta não destine nenhuma seiva pra cá ok? então vou fazer o mesmo aqui aqui eu não tô importando muito em relação a podar porque tá debaixo da terra né? mas vamos lá gente o que eu falei pra vocês que o centro do pé de jabuticaba ele tem que receber sol e se ele recebe sol diretamente é mais é tem uma chance muito maior dela produzir então aqui ó galho tá cobrindo o centro da árvore podei bem rentinho tá vendo? esse aqui ó tá indo pro centro da árvore pode podar também galho pro centro da árvore podei também ressaltando que eu tô podando bem rente tá vendo? então vamos lá esse aqui ó tá indo pro centro da árvore também não sei se vocês vão conseguir enxergar bem esse galho aqui ó esse aqui ó vou cortar ele ok? esse aqui também tá indo pro centro da árvore só dar uma pausa pra podar gente porque senão vai ficar o vídeo vai ficar muito extenso só um momento então pessoal fiz uma poda até mais rigorosa nela tá? como vocês podem tá vendo aqui ó podei bastante mesmo a dica eu dou pra vocês gente em relação a poda se você tem medo de podar a sua frutífera não pode peça ajuda pra alguém não é vergonha nenhuma você pedir alguém pra poder ajudar você eu podei aqui em relação pra manter a altura dela controlada também ó tinha um galho aqui que ele tava bem maior mas tudo bem rente tá vendo? bem rente tá? pra não mandar a seiva pra essas partes ok? então agora olha a diferença do pé de abuticaba tá bem mais aberto né? extremamente mais aberto ok? agora eu vou passar pra próxima dica pra vocês então pessoal a próxima dica extremamente importante pro seu pezinho de abuticaba produzir e produzir bem é você manter constantemente a terra molhada é importante ressaltar que você tem que ter uma drenagem ok no seu vaso como eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores eu coloco a camada mais inferior argila expandida uma camada de areia coloco um tecido ou um feltro pra impedir que a terra saia né? devido ao escoamento da água e depois eu coloco as camadas de terra e planto a minha frutífera tá? então vamos lá pessoal como vocês já viram nos meus outros vídeos eu gosto bastante de usar argila expandida pra poder impedir que o excesso de evaporação da terra tá? mas no meu caso aqui eu até coloquei um pouco de areia na parte superior pra ela não sujar que a areia impede que a terra saia a areia mais grossa vocês estão vendo que está meio misturada ali mas é mais por causa disso eu fiz isso só no pezinho de abuticaba mesmo tá? mas não precisa não vocês podem estar utilizando cobertura natural mesmo que é orgânica casca da jabuticaba casca da jabuticaba é ótima né? não folha de jabuticaba vocês podem estar usando algum outro tipo de matéria orgânica também eu não recomendo usar serragem porque a serragem pode ser muito agressiva pra sua planta exigir bastante pra compostagem dela no vaso mas vocês podem colocar argila expandida caco de telha eu não recomendo brita pessoal porque a brita é pesada e pode compactar a terra e prejudicar o desenvolvimento da sua planta tá? beleza? então vamos lá pessoal eu tenho aqui só pra título de demonstração esse vasinho aqui com bastante argila expandida eu vou colocar ele aqui a argila expandida ela além de ser um bom isolante térmico pessoal ela ajuda a manter a humildade do solo eu recomendo muito ela é muito barato um pacotinho assim de um tamanho médio eu esqueci qual que é o tamanho dele eu pago em torno de 5 reais aqui perto de casa se você quiser comprar o pacote grande mesmo acho que ele é não sei se é 20 litros ele é bem em conta mesmo acho que é 15 reais pode ser comprando isso na Leroy Nerlin casa de ração é bem comum e deixa um toque bem bonito na frutífera também eu fiz pessoal também para ajudar a manter a terra bem bem úmida bem bem regada esse pequeno reservatório aqui ele tem um orifício bem pequeno na ponta e eu peguei e fiz um rasgo na parte inferior dele aqui e amarrei esse pedacinho de fio aqui você pode estar usando barbante é bem tranquilo se vocês quiserem depois eu faço até um videozinho mas eu acho que não tem necessidade não porque é bem simples só para furar aqui pessoal se você foi de menor e tiver necessidade de tiver dificuldade você pode estar pedindo sua mãe para fazer o furo para você esquentando a ponta da faca ou com um garfo também tá gente então acidente zero tá segurança total pra vocês eu vou colocar aqui gente nesse nesse galinho que eu tinha cortado aqui ó deixar aqui e vou colocar a água aqui vou mostrar pra vocês o tanto que ele vai gotejar eu eu gotejava a minha jabuticabeira uma vez por dia agora pessoal eu vou começar a regar ela uma vez de manhã antes de ir pro trabalho e após trabalho também mas o fluxo não sei se vocês conseguem enxergar muito bem tá constante e bem lento poderia ser até mais lento também tá mas aí além de regar eu vou colocar esse recipiente pra me ajudar também a manter a terra úmida o tempo todo ok então pessoal próxima dica então pessoal como eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos das minhas frutíferas aqui eu recomendo muito vocês fazerem a adaptação com casca de banana casca de ovo tá mas o que acontece pra sua jabuticabeira produzir mais rápido ela precisa de uma concentração maior de fósforo ok então eu recomendo que você use uma adubação de repente é mais concentrada como farinha de osso farinha de sangue tá você pode comprar o forte frutas também eu não tenho propaganda tá gente eu não ganho nada pra divulgar isso aqui mas ele é muito bom ele tem uma concentração de 5% de fósforo tá e eu vou fazer aqui pra vocês como que é o processo que eu acho ideal geralmente eu diluo num copo mas aqui ó vou molhar as pedrinhas e gente é muito importante você fazer uma adaptação química você colocar na bordinha não colocar no centro da raiz pra não queimar a raiz da sua planta aqui eu selei digamos assim a pedrinha pra ela não poder sair e eu vou jogar aqui bem no cantinho tá vendo agora que eu já adubei no cantinho eu posso molhar e ela não vai espirrar e vai pra terra ok pessoal essa adubação as pessoas que eu consultei que são especialistas no cultivo de jabuticaba eles me recomendaram a utilização dela uma vez a cada 15 dias ok então pessoal resumindo pra vocês não adianta você ter uma jabuticaba do tipo sabará ou uma que seja paulista e querer que ela frutifique o ano inteiro isso aqui na verdade são as melhores práticas pra você fazer a sujibuticaba produzir o ano todo mas se ela não for uma híbrida a propensão de frutificação dela vai ser muito menor ok pra vocês não acharem que eu não tenho intenção de enganar ninguém tanto é que a minha é sabará tá gente aí vai da preferência do sabor da fruta do gosto de cada uma no caso essa baralha é mais ornamental ela é mais redondinha tá outra coisa também que eu recebi recomendação é você tirar a casca morta essa pele morta não é pele né gente mas essa casca morta que tá nela tá vendo isso aqui segundo as pessoas que me recomendaram ajuda também é dá um favorecimento maior a frutificação então se você tiver um tempo pra você tirar essa casca morta é muito bom e pode ajudar bastante no processo de floração pra incentivar a sua planta começar a floreir tá e através da floração ela vai começar a frutificar ok pessoal então é isso ótima semana pra todo mundo gente espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem não esqueçam de dar o like lembrando que esse é um vídeo que exige muito trabalho muita pesquisa e eu espero poder ajudar vocês que como eu tive muita digamos assim muitas dúvidas em relação a melhor forma de tratar e cultivar a sua jubicaba tá pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo sabe que se você chegou até o final aqui você é especial pra mim deixe nos comentários aqui Márcio eu cheguei até o final pois vou saber quem são vocês que assistem os vídeos do Cantinho de Casa até o final então pessoal desde já aquele abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau